Olá pessoal, meu nome é James Diaz, eu sou um professor, preparar fone board é meu negócio. Hoje eu vou falar sobre como usar o incrível dispositivo chamado Short Killer. Short Killer inventado pela Fonecon China. Oh, vamos voltar ao inglês. Vamos falar sobre como usar este dispositivo para repelar seu smartphone's PCBs. A primeira coisa, você pode usar isso em todos os PCBs. Mobile phone's PCBs, computer PCBs, laptop PCBs, todos os PCBs. Você pode usar isso para eliminar short circuitos. Vamos lá. Como usar este dispositivo? A primeira coisa, pergunte o pano frente. No pano frente, você tem dois dispositivos. Desplante de voltagem e desplante de voltagem. E dois botões. Increase e decrease voltagem. Neste lado, você tem dois probes. O black probe é o grão negativo. O red probe é o positivo. Agora eu vou explicar para você sobre os setores. Exatamente os setores em seus telefones móveis. E vamos dizer circuitos. Voltagem e corrente. Vamos explicar isso para você. Como usar o short killer em exatamente o setor. No meu exemplo, você pode ver muitos setores. Talvez você tenha um setor causando troços em outro setor. Por exemplo. Eu tenho esta linha. PP3V0 NAND, por exemplo. Esta linha. Da segunda linha. Teune contra as câmpireiras. Mais ou menos este Radologie em mais um circuito. Estas carreiras esta linha. Caçam problemas também em outras linha. Esta linha e esta linha. Se vocêive. Permitos de大家都 no forte chamado bateria, este circuito geral está. Você sabe? Mas tudo sobre isso é esta linha. Para o meuashor é fac Primeiro, o setor exato, então, eu recomendo que você use o short filler na linha exacta para eliminar o circuito curto. Como você vai ver essa linha exacta? Pegue o ometer, coloque em alta resistência de ohms, e coloque o ometer em paralelo com todos os setores. Eu coloque o omel, open line, não short circuito, eu coloque o ometer, open line, oh, eu coloque o ometer em esta linha, oh, o ometer em 0, oh, o short circuito em esta linha, em esta linha. Como usar o short circuito para eliminar o short circuito em esta linha? A primeira coisa, eu recomendo que você coloque o 50% na linha de voltagem, por exemplo, esta linha é o PP3.0V, eu coloquei o short killer 1.5V. Eu recomendo que você use o 50% na linha de voltagem e cheque a linha corrente no seu display, eu recomendo que você use o 1A. increase and decrease voltagem to adjust the exactly current 1 or 1.5A for eliminating short circuit in your PCBs. In this example, I have the short circuit in this line, 3.0V name, short circuit in this capacitor. Maybe, how to use the short killer to eliminate the short circuit? The first thing, you need to put the 50% in the voltage line, for example, this line 3.0V, I will put 1.5V in these controls. After this, I put the black probe in the negative, and the red probe in the positive. When you put these probes in this line, you check the sound. The short killer emits the noise. After 10 seconds, the sound does not disappear, you don't have short circuit in the capacitor. Check other components. Traces, integrated circuits, diodes, transistors. Use together your thermal camera to find the short circuit in your PCBs. How to use this device when you put the probes in your components? Let's start. When you put the probes in the components, check the noise. This display, you can check the current. Remember, never put high current in line. When you adjust increase, for example, this voltage, the line is 3.0V. You can increase this voltage in this line. But remember, when you increase the voltage, you increase the current. Never put high current in your circuit. I recommend you use below 2A. Increase. 1.7, 1A. 1.8, 1.9, 1A. Remember, below 2A. This is a maximum current, you know? Remember, the voltage line, the maximum, 3.0. The current maximum, 2A. I recommend, after you put probes in lines, check, visually, capacitors, braces and other components. Many times, the components work some like light in the condensator, work some like current pulses. And other times, many smokes in the traces. Other times, the dialect can explode. When you put these probes, check, visually, your PCBs. You can use these PCBs together with thermal camera or microscope or freezing spray. Thanks for watching this video. I invite you to coming to Brazil, 11, 12, 13 October, the 2nd International Congress, the most important Congress in the South America. Subscribe to my YouTube channel and my Instagram. See you in another time. Bye!